para mostrar que o cabelo dela não é natural, olha aqui, eu tô aqui no canal dela, se vocês tiverem aqui nos primeiros vídeos, só, na verdade, nos primeiros, olha isso aqui, cabelo preto, cabelo preto, cabelo preto, cabelo preto, só até essa parte, olha que demora para ficar o cabelo verde, aqui, aí, olha isso aqui, todo mundo sabe o que é isso aqui, também, e foi aí que começaram a desconfiar, que ela falando que não é, mas os primeiros vídeos, olha quanto cabelo, me apaixonei nessa lugar, como que eu explico agora para os caras da boca, vim aqui, no FlipaClip, Criar um novo, só vou colocar o nome aleatório, colocar aqui, adicionar a imagem, colocar o cabelo dela, assim, olha, eu vou até aumentar aqui, olha, aí se eu vir aqui, olha, no cabelo dela, peguei a cor, peguei aqui, pinta aqui, olha, fica preto, eu sei, é que eu tava sem ideia para vídeo, então essa foi a única coisa que eu pensei mesmo, falou!